Oi, pessoal! Bom dia! Olha eu aqui mais uma vez pra esclarecer mais umas dúvidas, tá? Deixar algo claro aqui pra vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Sineide Braga, sou professora de pintura em tecido aqui no YouTube há 11 anos. Seja muito bem-vindo! Fique à vontade pra fazer todas as aulas que estão disponíveis gratuitas aqui pra vocês e pra também fazer parte do clube da pintura, tá certo? Qual é a dúvida, Ju, que você vai esclarecer hoje? Gente, eu tenho recebido várias mensagens, as pessoas me falando assim. Você vende stencil? Me passa o catálogo do seu stencil? Você vende tinta? Me passa o catálogo das tintas? As pessoas estão confundindo eu tenho, gente, parceria com lojas e empresas, tá? Isso não significa que eu venda. Já vendi sim pincéis, tintas e panos de copa pra pintura, mas isso faz muito tempo. Já faz mais ou menos uns 3, 4 anos que eu parei, tá? Nós estamos aí em fevereiro de 2021, então já faz de 3 pra 4 anos, não sei exato quanto tempo faz, que eu não vendo mais, porque não dá tempo, eu estou me dedicando somente às aulas de pintura, tanto presencial quanto às aulas online. Então, em todos os vídeos que eu uso stencil, né, desse tempo pra cá, eu sempre falo, gente, eu não vendo stencil, tá? Sempre tô falando nos vídeos, mas mesmo assim, as pessoas ainda me mandam mensagem perguntando se eu vendo stencil. E agora, como eu posto muitas propagandas de stencil, de tintas, de estilotex, né, da acrilex, os stencils, tudo, da loja festipel, então as pessoas estão pensando que eu sou proprietária da loja. Gente, eu não sou proprietária de loja, tá? Eu apenas tenho parceria com eles, tá certo? Então, esse WhatsApp que eu deixo aqui no meu canal no YouTube, pra informação, é somente para quem quer fazer aulas presenciais comigo, tá? Aqui em São Paulo, no bairro de São Mateus, na garagem da arte, certo? Tem vários vídeos aí da garagem da arte gente, pra vocês verem, peraí, tem vários vídeos aqui pra vocês conhecerem o meu método de trabalho, o meu método de ensino, como eu, como eu trabalho com as minhas alunas, né, são vlogs da garagem da arte. Então, o meu telefone, gente, é pra isso, é comercial, tá? É pra as informações sobre os cursos, venda de projetos, vendas de apostila. É a única coisa que eu vendo, projeto, apostila e curso online, só material eu não vendo, tá? Vou deixar bem claro também pra vocês aqui, que a loja festipel, gente, eles estavam com planos, sim, de montar uma loja virtual. Porém, até agora, isso não aconteceu, tá certo? Mais uma vez, estamos aí em fevereiro de 2021, pra deixar bem claro pra vocês que vão assistir esse vídeo mais pra frente. A loja festipel é uma loja física, aqui em São Mateus, no bairro de São Mateus, zona leste de São Paulo, tá? É a Avenida Mateu Bey, 2820. Então, se vocês quiserem adquirir estêncil, vai lá na loja, que lá tem todo o material. Estêncil, tintas, pincéis, pano de copa, fralda, eles vendem praticamente tudo que você precisa pra tá fazendo as aulas de pintura, tá certo? E as lojas virtuais, gente, é muito fácil. É muito fácil. Hoje em dia, tá tudo em nossas mãos. Você vai lá no Google, né? Você digita lá, estêncil ou, opa, lojas online ou lojas virtuais, ou até mesmo só em digitar, estêncil, opa, estêncil litoarte, estêncil, é, tamaco, esse joia, tem muitas, muitas marcas de estêncil, né? Na hora que você digita lá, as meninas que estão vendo esse vídeo e fazem isso, sabe que eu estou falando a verdade, pode até confirmar pra mim o que eu estou falando. Já aparece, gente, é automático, já aparece várias lojas onde vocês compram. A mesma coisa pros pincéis. Quer comprar virtualmente? Vai lá no Google, coloca lá, pincéis condo, né? Tintas acrilex, produtos auxiliares acrilex, panos de copa, é, estilotex, tecidos estilotex. Vai aparecer uma variedade de lojas que trabalham com essas marcas, ok? Então, fica esclarecido aqui, mais uma vez, né? Apesar de eu estar falando sempre, mas eu vou deixar aqui mais uma vez, eu não vendo, é, estêncil, tá, gente? Ok? Um beijão pra vocês, tchau, tchau!